Você tinha toda a porra da razão, Diego. Que coisas você compreendia desde sempre? Porque a pessoa se faz de sonsa, acha que entende e continua, mas ele, ele não quis continuar. Por que continuar? Pra viver numa cidade que fazia ele se sentir indesejado e fazia de tudo pra ficar contra ele? Pra voltar pra casa dos meus avós e se tornar um militar? E depois o que? Sangue, 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 sangue e sangue. Oi, aqui é a Jéssica e hoje a gente vai conversar sobre o livro Cinzas na Boca, da escritora mexicana Brenda Navarro. Esse vídeo é um oferecimento do Clube Lê Latinos, que é meu clube de leitura latino-americano, em que a gente lê um livro por mês e tem discussão sempre mensal no final da cada leitura. e dessa vez a gente leu a Brenda Navarro e foi um acontecimento também muito importante. Eu já conheci um pouco da prosa da Brenda Navarro, porque eu já tinha lido o seu primeiro livro, que é o Casas Vazias. Essa edição que eu tô segurando aqui é a edição da Teg Curadoria, que saiu também há não tanto tempo assim. A editora que publica a Brenda Navarro aqui no Brasil é a do Benense, então nesse primeiro aqui a gente teve essa publicação com tradução da Lívia de Orsola e aqui no segundo livro, que é Cinzas na Boca, a gente teve a tradução da Júlia Dantas, que inclusive é outra escritora que eu gosto muito. A Júlia é autora do Ruína e Leveza, pra quem não tá ligando, não é pessoa. E eu já tinha ficado fã da autora, da Brenda, quando eu li o Casas Vazias, que inclusive se tornou um dos livros favoritos desse ano. E com esse aqui ela se consolida também, trazendo mais de alguns temas que ela já trabalhava e também inovando com outras coisas que ela traz por aqui. Enfim, a título de comparação, eu continuo gostando mais do Casas Vazias e eu acho que pra vocês entenderem isso, vale ver a resenha que eu fiz na época em que eu li esse livro. Eu fiz uma resenha bem longa e também comparei ele com outros livros que tratam dos mesmos temas e vou deixar recomendado aqui pra vocês. Mas, é claro, que o Cinco na Boca tem um apreço aqui sentimental pra mim, porque eu trabalhei na edição desse livro também, na preparação, junto com o pessoal da Dominense e fiz a orelha do livro. Então, quem tem esse exemplar pode dar uma conferida aí na orelha, que fui eu que escrevi, fiquei muito feliz pelo convite, pela oportunidade também, porque é um livro muito forte, é um livro que eu acho que vale a pena conhecer, junto com outros também da literatura mexicana, né? E a Brenda aqui, ela se consolida como essa escritora que gosta de falar de temas espinhosos e de uma maneira muito crua, e eu já vou comentar tudo isso aqui com vocês. Antes de continuar, tem que lembrar todo mundo a se inscrever no canal, caso essa seja a primeira vez de vocês por aqui, sejam muito bem-vindes, se inscrevam pra que vocês possam ficar sempre de olho naquilo que eu publico por aqui, deem uma olhadinha nos conteúdos, vejam que tem um monte de playlists aí, organizadas por temas pra vocês aproveitarem. Eu adoro quando chega gente nova aqui e começa a maratonar o canal e me comenta isso, então, se esse for o caso de algum de vocês aí, me diga, porque eu vou adorar saber. Deixa um like nesse vídeo, porque isso faz com que ele chegue a outros leitores, e claro, vai comentando aí comigo, tanto no chat ao vivo, quanto nos comentários aqui na parte de baixo do vídeo, porque essa é sempre a parte mais divertida. Além de tudo, eu deixo na caixa da descrição do vídeo várias informações importantes pra vocês, inclusive os links pra quem quiser conferir a sinopse, os valores, o livro, o formato, enfim, vocês comprando por esses links qualquer produto, vocês me ajudam com uma pequena comissão, isso é muito importante, tá bom gente? Muito obrigada a quem já faz isso, inclusive. Bom, eu fiquei muito feliz de ter lido esse livro aqui, O Cinza na Boca, apesar de que ele não é um livro feliz, ele não é um livro que vai ser um conforto pro coração, muito pelo contrário, mas pelo processo de trabalhar nele também, foi bom ter lido ele no original, ter lido ele na tradução, porque a gente vai vendo como as histórias se constroem, e como a gente pode pensar essas histórias em dois idiomas diferentes, foi uma experiência muito boa também. Mas O Cinzas na Boca, ele traz um tema que é muito forte, e a gente já tem isso na sinopse, então eu vou avisar aqui que esse é um livro que vai ter um dos temas como suicídio, e outros temas muito fortes também vão aparecer por aqui. Mas a ideia central é essa, porque a gente tem a história de uma narradora cujo irmão se suicida, o irmão mais novo, um irmão pelo qual ela dedicou toda a vida, um irmão que ela cuidou como se fosse seu próprio filho, em algum momento ele se suicida, e isso é o ponto de partida do livro. Depois a gente vai ver a história pregressa, depois a gente vai ver o que aconteceu antes, até chegar a esse ponto. Então, a gente vai dessa história brutal, o livro começa dessa maneira bem brutal, mas aos poucos a gente vai vendo que o buraco é muito mais embaixo, pra usar uma expressão bem brasileira. A gente vê que tem toda uma história de uma família mexicana aqui, que passou por muitas coisas, que tem a ver com o contexto do seu país, um contexto de violência, um contexto de muita dificuldade financeira, e tem também questões de gêneros envolvidas aqui, porque a gente vê que tudo o que acontece na família dessa protagonista, tem a ver com essa mãe dela também, que acaba saindo do país em busca de algo melhor. Uma mãe que teve filhos muito nova, que tem provavelmente uma ideia de que ela foi estuprada ali, teve o primeiro filho, isso não fica provado nem nada, mas uma mulher que desde sempre teve essas dificuldades a enfrentar, e que se vê com dois filhos pequenos, viúva, e decide que chega, que basta, e aí ela vai emigrar pra Espanha. O que acontece é que essa mulher chega na Espanha e também vai ter que trabalhar muito lá, e passar muita coisa ruim, tentando dar uma subsistência melhor pros seus filhos no México, enquanto esses filhos estão no México, aos cuidados dos avós, mas também muito por conta própria, porque essa filha, que é a filha mais velha, vai cuidar do irmão menor, mas ela também é uma criança, ela também é uma adolescente, ela também vai passar por tudo que crianças e adolescentes passam, e vai se sentir muito negligenciada. Então por uma parte a gente tem a história desses irmãos, a história dessa relação desses irmãos, que se criaram juntos praticamente, que tiveram que se virar de alguma maneira, e a história desses irmãos indo pra Espanha ao encontro dessa mãe, e lá as coisas começam a piorar. Já não tava muito bom, mas começa a piorar. Então é um livro muito delicado nesse sentido, mesmo porque a gente tem um livro que é narrado em primeira pessoa, na verdade ele é um fluxo de consciência dessa narradora, que não tem nome, que é a irmã, que é a filha, ela é sempre em relação aos outros, né, e ela que vai contar pra gente essa história, porque ela também tá tentando processar esse luto, que não parece ter fim. Ela conta tudo isso, ela lembra tudo isso, muito tempo depois de que isso aconteceu, e ainda assim ela sofre, ela sofre, é um livro que tem muita questão sentimental, muita questão interna desses processos que os relacionamentos vão provocando na gente, um relacionamento humano, um relacionamento familiar, não é um relacionamento necessariamente amoroso, embora também exista essa parte na história que ela vai contar. Mas apesar dessas questões que eu digo que são de ordem interna, das inseguranças, dos traumas, dos problemas individuais de cada núcleo familiar, a gente tem também problemas que são mais amplos, que são sociais e são políticos. Na Espanha, essa personagem, que é a nossa narradora, vai se deparar com muitas outras coisas que ela nem sequer imaginava. Ela vai se deparar com a luta das trabalhadoras latino-americanas que vão pra lá e que vão ser as ticas de la limpieza, né, que vão limpar a casa dos outros, que vão ser domésticas, ou que vão limpar ou vão cuidar dos outros, vão ser babás, vão ser cuidadoras de pessoas idosas. E ela vê que esse destino, esse tipo de vida é muito ruim. E aí ela se começa a questionar sobre o sentido da vida, o sentido do trabalho, o que ela tá fazendo aqui. E não só ela, né, ela é a narradora e é através dela que a gente fica sabendo as coisas, mas muitas pessoas vão aparecer nessa história e vão ressaltar isso pra gente. de qual é o sentido dessa vida merda que muitas pessoas têm, que é uma vida na pobreza ou na subsistência, uma vida que não se pode sonhar muito, não se tem muita perspectiva, não se tem uma ideia de futuro brilhante, porque o ambiente não favorece isso, né, e eu acho que nessas questões sociais e políticas a gente tem muito da Brenda, que é socióloga. Então, esse livro, ele vai trazer de uma maneira escancarada questões sociais, questões comunitárias, questões políticas. Diferente do seu primeiro livro, que apesar de tratar também disso, tratava de uma maneira mais indireta, através daquilo que os personagens viviam, aqui a gente tem debate como um debate sobre o feminismo e qual é o feminismo que tem se feito na Europa. O feminismo feito por universitárias, que são ótimas em fazer tweets para arrasar, tweets para lacrar, mas que na hora da luta elas mandam as pobres para a rua, para fazer os cartazes e elas fogem. Então, tem esse tipo de crítica social. Tem também uma questão muito forte de xenofobia da Espanha, da forma como a Espanha recebe os imigrantes, de uma maneira geral, mas especialmente os latinos, de como é sempre uma disputa para existir nesse lugar que não os quer, esses imigrantes não são bem-vindos, e como falta espaço para quem não é bem-vindo, porque eles não têm nem para onde escapar, praticamente. É uma questão também da cidade. E, bom, a gente vai vendo o tratamento dessas pessoas na escola, no trabalho, de uma forma velada de racismo, e a gente vê também através de um personagem que é como um namoradinho dessa protagonista que é um personagem irlandês, ele está lá falando inglês, falando espanhol, e está lá sendo muito militante da classe trabalhadora, das questões green, né, do que é sustentável ou não, que se diz vegano e tudo mais, mas que a gente vai vendo aos poucos que é uma baita falácia. Tem também tudo isso, tem discussões muito acaloradas, tem a questão do idioma, que para mim é muito cara, né, de como essas pessoas se sentem excluídas pelo idioma. E é uma reflexão que eu acho que é interessante do livro, de pensar que a mãe dessa protagonista não quis ir para os Estados Unidos, apesar de que talvez fosse mais fácil de entrar, porque tinha o inglês no meio do caminho, e ela não tinha essa condição. E, pelo menos na Espanha, o idioma não seria uma barreira, mas acaba sendo, né, porque a Espanha é esse recorte de vários idiomas e várias coisas, e as pessoas são muito fechadas em geral. E ela chega lá e também vai ver que o sotaque dela pesa, que o vocabulário dela pesa. Quando a filha chega, a filha mais jovem chega também, ela vai ver isso a todo momento, porque as pessoas reconhecem que ela é uma pantita. Então, pela linguagem, pelo fenótipo também, pelo fato de elas terem a pele mais morena, os traços mais indígenas, ela vai sofrer esse racismo com muita frequência. Então, isso vai desgastando todo mundo. E toda essa parte anterior da infância dos personagens que estão aqui na capa, né, que são essa menina e o seu irmão, o Diego, toda essa parte da construção da vida deles na infância, que foi uma relação de maternidade forçada, ela não queria nada disso, ela vai tendo outro lugar quando eles estão na Espanha. eles vão destruindo ou desconstruindo a força toda aquela ideia de família que eles tinham antes. No México, eles tinham muito perrengue, mas eles tinham os avós, eles tinham os amigos, eles tinham um certo conforto no sentido de se sentir pertencente àquele lugar. Mas quando eles estão na Espanha, já nada disso tem. Eles não têm a mesma cultura, eles não têm a mesma comida, eles não têm a mesma linguagem, eles não têm os avós, não têm nada a que se pertencer, a que se sentir pertencente, melhor dizendo. Então, vai se destruindo e se desgastando aos poucos esse sonho que seria viver todo mundo junto de novo na Espanha. Essa mãe também já não se sente muito mãe, ela tem uma relação distanciada com os filhos, uma relação desgastada, e isso vai pesando. Mas vai pesando especialmente pro Diego, né, que é quem se suicida. Então, a gente vê por vários episódios cotidianos, a escola, na rua, a abordagem policial e tudo mais, o quanto isso foi marcante pra ele, o quanto ele sofreu com essas coisas. E, a todo momento, o que eu acho que, de maneira nenhuma, é aliviano aqui nesse livro, é o debate sobre o suicídio. E é uma coisa que a própria Benda Navarro diz que é um tema importante pra ela, ela se pergunta sobre isso, e o livro não traz nenhuma resposta, tá? Isso é muito interessante também. Ele deixa a gente pensando, de fato, nessa questão de que é mesmo válido continuar vivendo, apesar de tudo, porque existe uma postura de vários personagens aqui, especialmente das mulheres, que são as cuidadoras, que são as domésticas, de, não, a gente precisa continuar, eu preciso trabalhar, eu preciso superar isso aqui, eu preciso aguentar esse tranco, porque eu tenho que mandar dinheiro pra fulano, eu tenho que mandar dinheiro pros meus filhos que estão na Colômbia, eu tenho que mandar dinheiro pra não sei quem que tá no México. Então, várias latinas, de todos os lugares possíveis, de Cuba, Venezuela, Colômbia, elas estão lá, passando muito, muito, muito trabalho, pra mandar um pouco mais de dinheiro pra sua família que ficou. E, o que o livro questiona é o quanto vale tudo isso, né? O quanto vale sair, realmente, e tentar a vida lá? Tem uma personagem aqui, que é uma cubana, que também, através dela, a gente vê muita coisa pesada, no sentido de que ela vai pra lá pra tentar alguma coisa, tentar uma vida, tem um filho pequeno, com um homem que é violento, e ela acaba tendo que voltar pra Cuba, porque não dava pra aguentar aquilo lá. Então, é como se não houvesse saída pra esses personagens, tanto pra quem é doméstica, pra quem não é doméstica, mas que tá tentando trabalhar num subemprego lá, como entregador da iFood, esse tipo de coisa. e também para os homens, porque, apesar de que a gente tem muito foco nas mulheres aqui, a gente tem foco nas trabalhadoras domésticas, né? Também os homens sofrem muito, porque esses homens que saem do México, eles saem fugindo de várias pré-determinações que eles teriam lá, como, por exemplo, o Diego não queria ser militar, não queria ser da milícia, não queria ser de nada daquilo, ele queria ser piloto, ele queria voar. O Diego não quer voltar pra aquela realidade, ele não quer aquela perspectiva. e tampouco quer aquilo que a Espanha tá oferecendo. Ele se vê sem saída, a narradora se vê também sem saída. Então, diante de tudo isso, vale a pena continuar a vida? A gente vê casos de senhorinhas que estão lá, que são espanholas, tem uma personagem que é incrível, que é a Laura, e ao cuidar dessa personagem, ela vai também se deparar com essas questões. A própria Laura disse pra ela que a vida dela não foi nada satisfatória, né? Então, pra que continuar? Enfim, esse debate, ele não é superficial, ele vem aqui no livro com muita força, eu acho que isso é uma das coisas mais válidas do livro inteiro, fora a questão política também, a questão de gênero, a questão do feminismo, e outras tantas que vão aparecendo por aqui. Tem várias imagens bonitas, pra não dizer que o livro é só sofrimento, né? A gente vê uma comparação do Diego aqui com a música que eu acho sensacional, a música tá muito presente no livro, porque ele era fã de uma certa banda, Vampire Weekend, que é uma banda que eu nem conhecia e que a própria Brenda disse que acabou incentivando muitas pessoas a conhecerem por causa do livro, mas tem uma questão muito musical, tem uma questão muito sonora, tem uma questão muito visual, o livro todo é bastante sensorial quando ele fala do México, quando ele fala do que que eles sentem falta, tem trechos incríveis aqui sobre isso, mas eles sentem falta da confusão, eles sentem falta de se sentir desamparados juntos, porque a Espanha passa uma imagem de que tá tudo muito bem, de que tá todo mundo adequado, de que tem lugar pra todo mundo morar, embora não seja bem assim, né? Mas eles sentem falta do desconforto da sua casa, sentem falta dos cheiros, sentem falta da fome, por exemplo, não que eles passem muito bem aqui também, né? Enfim, esse não pertencimento, esse deslocamento, essa inadequação dos personagens é pra mim o que mais pesa no livro. Então, assim, é um livro delicado que tem quatro partes aqui e tem uma escrita fluida que pode enganar a gente, mas ele não é tão diluído assim. eu assisti algumas resenhas em espanhol pra ver o que o pessoal tava pensando e eu fiquei surpresa de ver que algumas coisas a gente percebeu igual, eu e as duas moças que eu assisti aqui tem pouca resenha sobre esse livro ainda, mas uma das coisas que eu senti falta nesse livro foi de aprofundamento em certos traços que ela vem apontando, então a minha impressão é que a Brenda socióloga ficou falando muito alto aqui nesse livro diferente desse outro em que ela traz as questões sociais mas de uma maneira que pra mim foram mais bem equilibradas aqui eu achei que foram muitos e muitos subtemas que ela foi desenvolvendo parece que ela queria falar sobre absolutamente tudo, então além da questão familiar que já é dolorosa e da questão identitária e de pertencimento e xenofobia ela traz a questão política do feminismo ela traz o racismo ela traz a violência doméstica ela traz problemas de saúde então várias coisas vão se somando aqui não acho que chega a se perder não acho que que fique ruim pra alguém mas pra mim foi um pontinho que me incomodou essa quantidade de temas algumas leitoras mexicanas disseram que já leram outras coisas nesse sentido que foram mais bem trabalhadas talvez eu não sei isso aí eu não posso opinar porque eu não li os livros que elas citaram mas enfim é um livro que eu acho que vale muito a pena conhecer especialmente pra quem não está acostumada a ler coisas sobre o México que talvez vai ser mais um pouco mais de novidades é um tema que a gente debateu também no encontro do Ler Latinos sobre essa coisa de a gente sente que conhece muito por causa dos livros que a gente já leu mas nem todo mundo tem o mesmo repertório e isso é sempre importante de ressaltar por repertório eu digo só quantidade de leitura mesmo então assim pra mim foi talvez um pouco repetitivo em algumas questões talvez muito explícito em outras mas porque eu fiz certas leituras antes pra outras pessoas que vão chegar agora nesse livro tá tudo bem então é isso essa é a minha experiência pra mim em termos de balanço assim pra comparar o Casas Vazias ele é mais redondo mas esse é um livraço também que vai fazer a gente pensar sobre muitos temas importantes no mundo atual da nossa geração da juventude que tá aí hoje em dia vivendo muitas questões de não pertencimento de violência simbólica de violência física e que vale a pena refletir a questão do racismo da xenofobia e do bullying escolar por exemplo é uma questão que a gente ainda não resolveu em qualquer lugar do mundo me parece claro que aqui o recorte é Espanha recebendo imigrantes mas são coisas que a gente ainda vê no mundo então pra pensar esses temas todos eu acho que vale muito 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 a pena e o que a gente não pode negar é que a Brenda fala muito sobre a maternidade ou as maternidades aquelas que são desejadas aquelas que são indesejadas e isso também tá presente nesse novo livro e eu acho que a gente pode pensar muito sobre esse tema tanto pela personagem que é a filha e a narradora quanto também pela mãe que sai e por outras personagens mulheres que vão aparecendo ao longo do livro não quero me estender mais tem muito detalhe que eu nem falei aqui tem um detalhe que eu quero só ressaltar antes que eu encerre o vídeo é que pra quem leu Casas Vazias vai ter uma pequena surpresa uma boa surpresa talvez na leitura do Cinzas na Boca porque tem uma personagem que é retomada aqui não de uma maneira protagonista mas ela aparece e quando aparece a gente fica olha é a fulana então pra quem gosta de fazer essas jogadinhas e ter esses pequenos prêmios eu recomendo primeiro a leitura do Casas Vazias e depois o do Cinzas na Boca mas de qualquer forma os dois livros são incríveis e eu recomendo os dois também e não deixem de assistir a resenha que eu fiz sobre o Casas Vazias porque eu acho que vocês vão gostar além do mais naquele vídeo eu faço uma relação com outros livros que podem ser aproveitados por vocês que gostam desses temas é isso eu vou ficando por aqui muito obrigada a todo mundo que assistiu até o final muito obrigada a Dublinês também pelo envio do livro pelo convite para escrever a orelha eu fico muito feliz por isso e espero todos vocês no próximo vídeo e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma